O Coração é bem bobo e às vezes a gente se engana Não precisa brigar e vamos voltar pra nossa cama O que a gente se um pro outro tem que se consertar Prometo eu vou mudar Nada que eu te quiser a partir de agora pode melhorar O que a boca fala e o coração chora é só de imaginar Apagar o passado e esquecer das coisas que da nossa boca foi dir Tô com medo de errar e acaba perdendo o amor da minha vida Eu sou rude, sou grosso e ignorante, deu pra perceber Tô disposto a mudar e ser bem diferente por amar você Mas eu sei que escolhe nossa relação pra mim na sua mão agora Se for embora por favor não bata a porta Se a porta bater, vou atrás de você Se eu não te achar, pro você vou procurar Vou tentar te ligar E se não atender, eu vou tentar de novo Porque amo você Se te der a mudar, você pode voltar Coração tá sofrendo e você nem tá vendo E eu aqui te esperando Tô no mesmo lugar Porque eu já te falei Prometo eu vou mudar Nada que eu te disser a partir de agora pode melhorar O que a boca fala e o coração chora é só de imaginar Apagar o passado e esquecer das coisas que da nossa boca foi dir Tô com medo de errar e acabo perdendo o amor da minha vida Eu sou rude, sou grosso e ignorante, deu pra perceber Tô disposto a mudar e ser bem diferente por amar você Mas eu sei que escolhe nossa relação tá na sua mão agora Se for embora por favor não bata a porta Se a porta bater, vou atrás de você Se eu não te achar, pro você vou procurar Vou tentar te ligar E se não atender, eu vou tentar de novo Porque amo você Se te der a mudar, você pode voltar O coração tá sofrendo E você nem tá vendo E eu aqui te esperando Tô no mesmo lugar Porque eu já te falei Prometo eu vou mudar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prometo eu vou mudar Eu vou dar um chora Tchau Tchau